Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quero estar ensinando vocês a fazer um delicioso bolotone. É uma delícia! Vocês querem aprender essa receita? Vem comigo! Roda a vinheta! E para preparar a minha receita, aqui eu tenho os ingredientes. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo pessoal, a minha xícara é de 240 ml e a minha farinha de trigo está peneirada sem fermento. Três gemas, eu vou estar usando dois ovos, mas eu separei a gema da clara, que tem três gemas, a uma estourou e aqui eu tenho três claras. Uma xícara de açúcar de 200 ml, meu açúcar é refinado. Lucie, posso usar o açúcar demerara, o açúcar cristal ou da sua preferência? Pode sim, tá pessoal? Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Uma xícara de 200 ml de leite integral. Uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Uma colherzinha de chá de essência para panetone. Lucie, eu não tenho a essência de panetone, então pode estar usando a essência de baunilha, pessoal. Aqui eu tenho 120 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de uva passas. E agora, vamos à receita? Aqui no meu bol, eu vou colocar o açúcar, as gemas e a manteiga. Agora, pessoal, eu vou mexer, vou mexer bem, para ficar bem homogêneo aqui. Vai ficar bem misturado, vai ficar uma pastinha bem cremosa. Olha só, pessoal, como ficou cremoso. Agora, eu vou colocar aqui o leite aos poucos, tá? Vou colocar um pouco, vou mexer. Vou colocar a farinha aos poucos. Não coloquei todo o leite aqui, tá? Eu vou colocando, intercalando. Essa massa fica bem fofinha, porque é amanteigado. Nesse bolotone é amanteigado e fica a massa bem fofinha, pessoal. Vou colocar todo o meu leite. Mexer. Vou colocar o restante da farinha. Essa massa, ela fica bem diferente das outras. Ela fica um pouco mais consistente. Mas dá super certo, tá, pessoal? Se você achar que tá um pouco a massa pesada, se você querer colocar um pouquinho de leite, pode colocar. Eu, na minha massa, eu não coloco. E essa receita é bem prática de fazer, né, mãe? Super prática de fazer, Gabriel. No estante, né? Tá com vontade de comer aquele, né, panetone. Não tem, né? Como faça o bolotone. Que você mesmo faz. E é super fácil de fazer. Vou colocar a essência aqui. Vou colocar o fermento. O fermento, vocês colocam, pessoal, e dá só uma leve mexida. Tá? Já deixa o seu forno aquecendo. Quando vocês forem fazer esse bolo, já deixam o seu forno aquecendo 10 minutos, 15 minutos antes. O meu já tá aquecendo. Eu coloco pra aquecer por 10 a 15 minutos. 180 graus. Ai, Lucy, o meu não tem como marcar os 180 graus. Coloca no médio. Olha, pessoal, aqui as minhas claras, eu bati em neve. Tá? Eu bati em neve. Por que, Lucy? Essa é uma dica da Lucy. Esse bolo vai ficar bem leve, né? Vai dar leveza na sua massa. E fica super fofinho. Aqui também eu dou uma leve mexida. Assim, de baixo pra cima. Pra misturar essas claras. Faça, pessoal, essa receita. Depois vocês... Deixa nos comentários como que a sua receita ficou. Fica maravilhosa. Divina. Não é mesmo, Gabriel? Verdade, mãe. Olha só, pessoal. A minha massa como que ficou. Ela fica assim mesmo, tá? Ela fica assim. Que é uma massa... Essa massa tem que ficar mais consistente. Diferente do de bolo normal. Aqui, pessoal, eu tenho uma forma. Mas vocês podem estar usando a forma da sua preferência. Pode ser aquelas que tem um buraco no meio. Ou aquelas outras. Ou uma assadeira. Aqui eu tenho essa forma, né? Ela tem... 30 de comprimento, 12 de largura e 7 de altura, tá? Eu untei ela e enfarinhei. Agora eu vou colocar aqui... Vou colocar a metade da massa aqui. Olha que massa linda, gente. A massa fica maravilhosa. Vou espalhar aqui, ó. Por toda a minha forma. Coloquei a metade da massa aqui, pessoal, na forma. Aqui, olha, eu coloquei um pouco de farinha de trigo. Misturei as uvas passas com as frutas cristalizadas. Aqui eu vou colocar assim, olha. Maravilha, não é mesmo, Gabriel? Verdade, mãe. Com aquele cheiro tão gostoso, gente. Vocês precisam... Precisa de ver como fica uma delícia. Essa massa tá linda, hein, mãe? A massa tá maravilhosa, Gabriel. Sensacional. Vou colocar o restante da massa por cima, pessoal. Vou colocar todo o restante da minha massa aqui. Colocar e espalhar. Olha só, pessoal, já coloquei, né? Na forma. Aqui eu vou colocar um pouco das... O restante das... Das frutas, né? Vou colocar aqui em cima. Pra dar aquele charme no bolo. Uma dica da Lucy. Quando vocês forem fazer, vocês passam... Passam as frutas de vocês, a fruta cristalizada, a uva passa. Vocês passam, pessoal, na farinha. Porque aí não desce muito dentro da massa. Ela não fica no fundo. Não desce toda pro fundo do bolo. Pessoal, já coloquei. Olha só como que ficou, pessoal. Ficou maravilhoso. Vou tá levando o meu bolotone no forno por cerca de... 35, 40 minutos. Quando ele ficar pronto, eu volto pra tá mostrando pra vocês. Olha só, pessoal. Acabei de tirar do forno. O meu ficou 35 minutos, tá? Eu vou desinformar pra tá mostrando vocês como que ficou. Pessoal, eu já desinformei o meu bolotone. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da minha receita, tá, pessoal? Se vocês gostou, não se esqueça. Curta bastante. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, os seus vizinhos. E quando vocês fizerem essa deliciosa receita, pessoal, deixem nos comentários como a sua receita ficou. Olha só que maravilha que ficou, pessoal. Ficou sensacional. Ficou sensacional. E aí, vocês decoram da maneira que vocês querem decorar. Eu coloquei mais um pouquinho de frutas cristalizadas por cima. Um pouco de açúcar por cima. Ficou maravilhoso, pessoal. Ficou lindo, hein, mãe? Ficou lindo. E o cheiro tá maravilhoso. Maravilhoso, mãe. E agora, pessoal, a melhor parte que eu e o Gabriel gostam muito é de tá provando essa delícia como que ficou. Vamos? Pessoal, olha só que maravilha, gente, que ficou. Olha que delícia. O cheiro tá uma delícia. Olha só, pessoal, como fica fofinho. Olha. Fica super fofinho. Olha só. Que delícia. Olha. Agora é a melhor parte que eu gosto muito, pessoal, é de tá provando essa delícia. Gente, que maravilha. Que maravilha, gente. Dá pra perceber que fica bem fofinho, né, mãe? A massa, né? Nossa, Gabriel, fica muito gostoso. Gente, faça essa receita e assim que vocês fizerem, deixa lá nos comentários, tá? Como a receita de vocês ficou. Olha só, pessoal, vou dar aqui o Gabriel. Aí, mãe, eu quero, hein? Já tá provando. Já tô com água na boca aqui, gente. Prova aí, Gabriel. Gente, faça. Deixa nos comentários como que o seu ficou. Maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Hum, ficou sensacional. Meu Deus. Uma delícia, não é mesmo, Gabriel? Verdade, mãe. Fofinho. Uma delícia. Maravilhoso. Hum, o sabor das frutas cristalizadas, hein? É, gente, junto com a massa. É o mesmo gosto do panetone, não é mesmo? Verdade, é o mesmo gosto, gente. Pessoal, como eu não resisto, vou estar provando de novo. Hum. Pessoal, eu tô indo embora. Aguardo vocês nas próximas receitas. Vou ficar aqui comendo meu bolo tônico, porque tá maravilhoso. Tá sensacional, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma